Para encerrar o seu dia que a gente vai com piscianos, né? Peixes. Começa. Terminamos super bem, porque aí sai a carta da força, que é a carta da vitalidade. Então uma semana de boa saúde, de equilíbrio, uma semana de reconhecimento pelos esforços empenhados até agora, onde o desejo pode virar realidade, onde os sonhos trazem para o mundo material a concretização. Então é uma carta do peça e será dado, pense e realize. E deseje verdadeiramente para chegar onde você quer, tá bom, pisciano? Todos os seus desejos irão se concretizar. Ok. Tá bom?